Música Cronicar, histórias de momentos e lugares. Esse é o título do livro virtual lançado na biblioteca universitária na última semana. A publicação de 27 crônicas é o resultado de um curso de capacitação para servidores, oferecido pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social da UFSC. A ideia do curso parte de um levantamento de necessidades, que é feito no final de cada ano, dentro do programa de capacitação, e por parte dos servidores eles vieram solicitando algum curso relacionado com produção textual. Dada a qualidade dos textos lidos, enfim, e a diversidade das crônicas, nós definimos, então, organizar a obra para tornar isso público e deixar registrada essa forma de expressão dos servidores. Durante a cerimônia, o público acompanhou um recital de crônicas, a exibição de vídeos e apresentações musicais. O evento também foi importante para marcar a nova fase da biblioteca universitária como editora de livros online. Há muito tempo a biblioteca queria ser editora de livros, então, com todos esses recursos tecnológicos, a gente está inserindo muitos livros eletrônicos na biblioteca e veio, no momento certo, esse novo conceito de biblioteca, que é um centro de aprendizagem e, acima de tudo, produção de conhecimento. O e-book está disponível através do portal das bibliotecas da UFSC. do portal das bibliotecas da UFSC. Legenda por Sônia Ruberti